CBN Festas e Eventos Interview Bom dia, está no ar o CBN Festas e Eventos. Nessa manhã de sábado estou recebendo o doutor Fábio Feltrin, anestesiologista, e o doutor engenheiro em computação Alexandre Correia Cruz. Eles fizeram uma grande parceria. O doutor Fábio com uma necessidade na gestão de onde ele trabalha e o Alexandre na área de tecnologia. Então vou começar com o doutor Fábio e saber como é que surgiu a necessidade desse aplicativo, desse sistema que você implementou junto com o Alexandre. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Cara, essa necessidade surgiu lá por volta de 2012, quando eu fundei, quando a gente fundou a UASA, que é a empresa de anestesia que eu trabalho, e a gente tinha uma necessidade de fazer o controle da produção. Então eu, em determinado momento, fazia uma anestesia no hospital, seja no Santa Marina, no São Julião, onde eu trabalhava, e eu precisava registrar aquele procedimento. Eu precisava saber a cirurgia que eu fiz, o procedimento, o nome do paciente, o convênio, a cirurgião que eu perguntei. Mas isso já era feito, já era registrado de alguma maneira, né? Já era registrado em um papelzinho, um pedacinho de papel, e virava uma planilha de Excel, né? Mas eu achava que a gente tinha que fazer isso de uma maneira melhor. Então foi quando eu conheci o Alexandre, e aí lá atrás a gente teve essa ideia de começar a fazer esse registro em um aplicativo, e essas informações iam para uma central, para um banco de dados na nuvem, e as funcionárias que fazem o faturamento, que acompanham o faturamento, elas poderiam ter acesso imediato, e aí mudando o status desse procedimento, conforme recebesse, não recebesse, enfim, é um controle de produção. Tem uma gestão mais exata. Mas quando você teve essa necessidade, não existia nada no mercado, ou não existe ainda nada no mercado que supra isso? Olha, eu procurei bastante. Talvez eu devo ter visto uma ou duas soluções que já existiam, e eu achava aquilo muito complicado, era difícil, eu precisava de uma coisa que fosse muito fácil colocar informação. E tudo era complicado, era muito fácil, me exigia que eu tivesse um funcionário por trás, só para fazer esse lançamento de dados, eu queria uma coisa muito simples, que eu conseguisse fazer um lançamento em um minuto, entendeu? Além do que a maioria era feio pra caramba. É, mas o Fábio me fala uma coisa, qual que é o grande benefício, o aplicativo chama Volant, um sistema, o aplicativo acho que está dizendo até econômico, é um sistema, né? É um sistema de gestão. É um sistema de gestão. Qual que é o grande benefício? Ah, você sabe lá, operou, tá, se recebeu ou não recebeu, esse é o... É, quando eu faço uma anestesia, na realidade eu estou vendendo um produto. A primeira grande necessidade surgiu em 2012 pra saber que produto que eu vendi, se eu já recebi ou não. Porque eu faço anestesia no paciente Alexandre, mas quem paga é o convênio Unimed. Então, já veio esse... Já recebi? Já recebi? Já recebi? Já recebi? Recebi correto? A primeira grande necessidade foi essa. Eu precisava saber o que eu estou produzindo. E aí é fácil quando eu tenho dois, três anestesistas. E aí só que a minha empresa foi crescendo. Hoje nós somos em 20. Trabalhamos em quatro, cinco hospitais. A gente faz 60 procedimentos por dia. Então aí já... Percebe que foi aumentando a complexidade? Ficou difícil ter um papelzinho, uma planilha de Excel? Precisava de uma coisa mais automatizada, mais certinha, mais... Momentânea, mais online, assim, em tempo real. Entendeu? Uma coisa que desce as métricas na hora. Isso. E essa foi a primeira grande necessidade que o Asa tinha. E aí é a primeira dor que o Volant, ou lá atrás nem chamava Volant, veio tentar melhorar. Depois o aplicativo, o sistema, como você disse, foi crescendo de tamanho. E ele foi... Veio para melhorar vários outros problemas numa empresa de anestesia. Entendi. Vários outros pontos da gestão numa empresa de anestesia. O Alexandre, do jeito que o doutor fala, parece que é bem fácil, né? Ele tinha uma necessidade e passou a bola para você. Como é que é fazer isso se transformar em realidade digitalmente, nas telas dos computadores e dos mobiles aí? Bom dia, José. Tudo bem? Tudo bom. Na verdade, é uma grande paixão, né? Você conseguir otimizar o trabalho, ainda mais um trabalho tão importante como o dos médicos anestesiologistas, onde nós, da área de tecnologia, sempre buscamos o quê? Ao mesmo tempo que a gente busca resolver, a gente busca ser o mais transparente possível, o menos complexo possível. Então, a gente busca deixar o médico anestesiologista trabalhar de uma maneira que ele nem perceba que o sistema está lá e o sistema faz todas as partes complexas para ele. Nós estamos falando de 60 procedimentos por dia, imagina. E isso demandava muito tempo, porque são inúmeros planos de saúde, são mais de 20, onde cada um tem a sua forma de receber, a sua forma de pagar, toda uma configuração extremamente robusta para poder atender cada pedaço, cada tipo de procedimento diferenciado. Existem várias variáveis para compor esse valor que é recebido, além de toda a gestão de escala, além de toda a parte de qualidade. Então, é um sistema que busca o quê? Deixar o médico fazer o que ele faz de melhor, que é sentar, fazer o seu procedimento, procedimento anestésico, fazer o seu trabalho, e o sistema anda do lado, meio transparente, mas que ele vai ter todas as informações necessárias, tanto ele como anestesista pessoal, do que ele está fazendo, quanto que ele vai receber, como para a empresa. Para a empresa poder entender qual é a produção de cada anestesista que ela tem, qual que é o reflexo e como que o paciente e o cirurgião enxerga o trabalho que foi executado. Então, você tem dados muito importantes onde você acumula isso e você proporciona essa visualização de uma maneira muito tranquila. Então, fazer software é o que eu faço há 30 anos, resolver problema é o que um engenheiro faz. Então, quando eu conheci o Fábio, já teve um laço criado logo no começo, porque o Fábio é extremamente visionário, e aí combina com a área de tecnologia. E os dois são fãs da Apple. É, a gente se abraçou no sentido de... Porque para você fazer um software, você tem que ter o know-how. Então, você precisa do know-how. Fazer um software não é só fazer um software. Você, se é um software de imobiliária, você precisa entender todos os processos de uma imobiliária. Se é um software de... E é de fácil acesso ao aplicativo? Ele é super fácil. O que a gente busca hoje, até em cima de estudos de UX, de tudo que tem de mais moderno hoje, a gente sempre busca estar na ponta do mercado, buscando as informações mais atuais para proporcionar uma experiência extremamente diferente, bonita, fácil, mas ao mesmo tempo nunca esquecendo de ser transparente. Não é para ser um sistema cheio de botão, cheio de coisa. É para ser um sistema efetivo com... Eu sempre falo que aprendemos com a Apple que está pronto quando você tirou tudo o que tem lá. Não está pronto quando você coloca mais, mas sim conforme você tira. Porque você tem que ficar exatamente o que é necessário. E é difícil isso. Com certeza. Eu quero falar com você daqui a pouquinho, porque eu tenho uma pergunta para o Dr. Fábio aqui, sobre qual a tecnologia que você usou para fazer o Volan. Mas, Dr. Fábio, me fala assim, os médicos estão aptos já para usar o Volan? Porque, assim, nós estamos acho que em um momento de transição. Uma revolução digital. Nós temos médicos que não estão tão acostumados a usar a tecnologia. Tem uma moçada nova entrando. Nós estamos em uma transição. O Volan atende todas as áreas aí? O que você acha? Olha, na empresa que eu faço a gestão, no Asa, a gente usa esse sistema já tem uns... três anos, quatro anos, de maneira completa. Ele veio, lógico, ele veio evoluindo. A gente foi cada vez colocando mais funções nele, mas a gente usa sem o menor problema. Ele foi construído, e essa era sempre a nossa discussão, de uma maneira a ser o mais simples possível. Com a menor quantidade possível de informação, eu consigo fazer todo o segmento do faturamento. Eu acredito que a gente chegou no estado da arte disso, de conseguir simplesmente, com o nome do paciente, fazer todo esse acompanhamento. São pouquíssimas informações que a gente precisa para fazer esse acompanhamento. Então, eu não vejo problema. Hoje em dia, os médicos, a população em geral é digitalizada. Se o cara sabe usar o WhatsApp, ele vai saber usar o Volant. Se o cara sabe... Se ele sabe ligar o computador ou os telefones. Alessandro, e qual a tecnologia que você usou no Volant? iOS 14, é verdade? iOS 14 saiu ontem? Como é que o negócio já está pronto e usou o iOS 14? Tem informações aqui. Como é que é isso? É legal que, assim, a parte de arquitetura de um sistema é extremamente complexo, envolve uma série de coisas. Mas a ponta que a gente está usando, vamos supor, a interface onde o usuário realmente utiliza o sistema, a gente está disponibilizando nos iPads, a gente está disponibilizando nos iPhones, com iOS 14, trazendo todas as novidades super frescas que a Apple liberou. A gente tem trabalhado muito exatamente para proporcionar todas as funcionalidades novas que a Apple está proporcionando para a gente. A gente está nativo também no Mac, para quem tem Mac. Então, a gente está indo para todas as plataformas, gradativamente, liberando o sistema e fazendo sempre com maestria cada etapa. Então, por isso que leva-se tempo para fazer a coisa, porque para fazer bem feito leva-se tempo. Com certeza. A gente usa o sistema no ASA já tem, sei lá, desde 2012. Vem aprimorando. Mas esse sistema não tinha um nome. O sistema não chamava Volant. A decisão foi agora, alguns meses atrás, de aproveitar essa experiência e essa construção de seis anos e fazia um aplicativo para solucionar o problema das empresas de anestesia, da gestão de faturamento e gestão de escala das empresas de anestesia. Aí a gente criou a marca e decidimos construir boa parte deles do sistema do zero, aproveitar novas tecnologias. Com certeza. Mas usando o know-how de seis anos. Então, a tecnologia do Volant é novíssima, mas ela é construída em cima das dores do passado. É um conhecimento aí, sei lá, quanto tempo a gente usa. A gente vai para um pequeno intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para o Dr. Fábio, quando a gente voltar. Como é que era a sua vida, então, no passado e como é que é a sua vida hoje com o Volant? Se mudou ou não mudou? Pelo jeito parece que mudou, a gente já volta. Voltando aqui no nosso pequeno intervalo, estou na CBN, na 93,7, a rádio que toca a notícia, com o CBN Festas e Eventos, recebendo o Dr. Fábio Feltrin e o engenheiro da computação, Alexandre Cruz, estamos falando do Volant, um novo aplicativo que vai atender a área médica. E eu queria perguntar para você, Dr. Fábio, como é que era a sua vida antes e hoje? Pelo jeito você era papelzinho, era não sei o quê, e hoje, como é que é? Olha, vou dar um exemplo, que talvez seja o suficiente. Eu sou responsável por fazer a escalação do meu time todos os dias. Todo dia, então, por volta das 19 horas, eu sentava, pedia silêncio em casa, assim, e... Meditava. E começava a colher a informação, quais cirurgias que tem amanhã no Hospital Santa Marina, quais cirurgias que tem amanhã no Hospital São Julião, no Hospital da Cacemes, nos outros lugares que o ASA atende, aí conciliava mentalmente essa informação com os anestesistas que eu tinha disponível e saia escalando, fulano, né, anestesia está, vai para o tal lugar... Saia mandando WhatsApp para todo mundo. Aí eu bolava um textinho de WhatsApp e publicava no nosso grupo. Isso levava, em média, 30 minutos. Quando tinha ali 12, 13 anestesistas, a coisa ia bem. Hoje, com 20, com 18, 20, eu começava a ter muito erro. Então, eu publicava a escala, dava um minuto e alguém me respondia. Fábio, eu estou em dois lugares. Fábio, eu esqueci, você me esqueceu. E aí a gente foi lá bolechando e depois de muito tempo pensando como fazer, porque a minha briga sempre foi, precisa ser muito simples. E hoje, a hora que eu abro para fazer a escala, o aplicativo já me mostra quem são os anestesistas disponíveis, quem são... Tudo uma bolinha, como se fosse uma moedinha assim, na tela. Quem são os disponíveis, quem são os que estão de férias. e ali eu simplesmente empurro ele para dentro de um hospital, para dentro do quadradinho do hospital. Então, o que eu gastava 20, 30 minutos e cometia erro dia sim, dia não, hoje eu faço em, sei lá, 5 minutos com praticamente erro zero. E fica com métricas disso também, né? Então, esse é o ponto mais importante, porque tem lugares que são mais legais de fazer anestesia e tem lugares que são mais chatos, entendeu? Então, eu tentava fazer essa distribuição de uma maneira mais regular. Equilibrado. Para premiar todo mundo, né? Equilibrado. Mas eu não tinha métrica disso. Então, eu queria saber, por exemplo, quem foi na terça-feira passada em determinado hospital, para não repetir, eu tinha que ir lá e buscar essa informação no WhatsApp, correr o grupo inteiro, ah, pô, foi fulano, então eu não vou pôr fulano de louco. Hoje eu tenho métrica. E as trocas? Era complicado? O cara, você me escalou, mas eu não vou poder ir. Bota outro lugar. Tem que avisar não sei quem. Então, troca, eu acho que isso é uma coisa legal do Volan, que pode ser pensado não só para médico, mas para qualquer profissão que tenha escala. Normalmente, funciona assim, tem uma escala mestre, uma escala central, e todo mundo vai se informar nessa escala. e fala, ah, eu estou de plantão nessa quinta e eu queria trocar para a próxima sexta. Aí você olha lá, então é o Alexandre que está na sexta-feira que vem, liga, faz a troca, manda no WhatsApp, faz a troca. Aí você tem que informar o dono da escala, e o dono da escala muda lá a planilha dele do Excel, e publica uma nova escala, para ter sempre uma escala atualizada. com o Volan resolvemos isso. O cara dá um clique na moedinha dele, no botãozinho dele, vai aparecer lá a opção trocar plantão, ele clica, escolhe com quem ele quer trocar, vai uma notificação, para essa segunda... O outro dá o aceite. automaticamente está trocado na escala. E aí você falando isso, não sei se o aplicativo tem isso, mas eu acho que com certeza tem, vai me dar quantos plantões eu vou fazer durante o mês, menos com troca ou não troca, e já vai me pagar, já vem o valor que eu vou receber, já fica tudo automatizado. Parece que não, mas o médico é um profissional que tende a ser desorganizado com essas coisas. Não é que ele tem outras coisas mais importantes para cuidar, ué. Mas eu mesmo sou. Eu chego no final do mês, não sei que plantões eu fiz, eu não tenho essa informação. Pô, e dependendo do jeito que a sua empresa trabalha, o tanto de plantão que você fez, é o tanto que você vai receber no dia 5 de cada mês. Então eu posso ir acompanhando. Pô, hoje é dia 20, eu já fiz 6 plantões, pô, eu preciso trabalhar um pouco mais, correr atrás, tentar trocar. Então você vai tendo previsão, você vai... Imagino. Você tem mil informações que antes eu não tinha. É isso que faz parte do Big Data? É isso ou não? Não. O Big Data Big Data é uma palavra que é muito falada em todos os lugares hoje. Mas o Big Data, na verdade, é uma coisa simples que faz uma coisa bem complexa. Big Data é você ter um armazenamento de diferentes fontes. Então o aplicativo gera determinadas informações, estruturadas ou não. Você tem analytics que estão trabalhando junto com você, que está trazendo dados estruturados ou não. Você tem os sistemas que são integrados, que traz informações que são estruturadas ou não. E você tem uma bacia, vamos dizer assim, de um monte de dados entrando de diferentes fontes. E aí você tem o Big Data onde ele é robusto o suficiente para você juntar essas informações e trazer informações relevantes dentro daquele monte de informação. Ele vai regular isso. É, você, na verdade, ele te dá o poder de você extrair informações de diferentes fontes da maneira que você precisa. Esse é o grande X. Porque são muitos dados. Porque se a gente falar, por exemplo, do ASA, se a gente falar, pô, nos últimos oito anos, 60 procedimentos por dia, quantos são no ano? Quantos são em oito anos? Como você manipula todos esses dados e você tira informações extremamente relevantes? Que tela o anestesista fica mais? Quantas vezes ele clica em cada botão? Deixa eu falar numa linguagem mais simples. Cara, se eu usei no último ano, se eu fiz tantos procedimentos, então pro próximo ano eu posso comprar tantos volumes de anestesia ou não, isso vai me dar direções pra eu poder... É, é pra fazer gestão. Pra eu, como gestor de uma empresa, eu preciso saber, assim, esse hospital, ele é mais rentável de manhã, de tarde ou de noite, na segunda-feira ou na terça? Entendeu? Na quarta-feira, eu preciso de quantos anestesistas normalmente? Porque eu sei que é o dia que eu posso liberar um anestesista, liberar uma folga, alguma coisa assim, esse tipo de gestão. E vai poder saber também a equipe mais competente, quem atua melhor... A informação tá aí, né? É só... É só... É só querer usá-la. Agora, doutor Fábio, é só pra anestesista ou pra cirurgião também? Como é que é? Eu sou gestor de uma empresa de anestesia há nove anos, né? Então, esse aplicativo, ele nasceu e cresceu pra fazer a gestão numa empresa de anestesia. Ele tá pronto pra isso. Mas, o nível de semelhança com uma gestão de faturamento pra cirurgião, por exemplo, é muito alto. Então, eu acredito que médicos em geral, cirurgiões, eles vão ter muito... muito que se beneficiar com o Volant. Muito. São pequenos ajustes, né, Alexandre, que a gente precisa fazer pra que o cirurgião, amanhã, comece a usar, fazer gestão de faturamento, gestão de escala tá pronta, gestão de qualidade, né? Então... Então, hoje ele tá pronto pra empresas que trabalham com anestesia, é isso? Hoje ele é focado, focado numa empresa de anestesia. Mas, médicos em geral e muito breve vão poder usar... Tá no nosso roadmap. Atender os... É que a gente tem que começar com o que a gente tem mais know-how, né? Não, sim, sim. Mas, médicos em geral e muito breve vão poder estar usando. É, eu vou fazer uma pergunta pros dois agora. É um produto que você falou que foi seis anos pra sentir nas dores, né, um ano pra fazer o aplicativo e eu quero saber a pergunta, a minha pergunta é exatamente assim. Na visão de vocês dois, vocês conseguiram chegar lá onde vocês queriam? Você, o teu sonho e o Alexandre na parte da exata lá de fazer o aplicativo? Pra resolver a questão? Eu tô muito feliz com o rumo que o Volant tomou nos últimos três meses. Eu acho que a gente tinha soluções que o Asa precisava e elas foram sanadas e agora, nos últimos três meses, a gente conseguiu unificar isso num aplicativo único, na minha opinião, revolucionário em termos de trazer informação e pra fazer a gestão financeira e de escalas e de qualidade e de inteligência pra uma equipe de anestesia, pra uma equipe cirúrgica. É, porque eu pergunto isso e você já vai responder, Alexandre, porque quando você faz um app, faz uma startup, você vai fazer um aplicativo e vai validar no mercado. Você já vinha fazendo isso com muito mais tempo, então vou lançar aí na frente. É, então já tá validado, né, porque a empresa usa, na realidade a empresa construiu junto, né. Então tem muita vantagem aí pra quem quiser usar o volant, né, Alexandre? Com certeza. Respondendo sobre se chegou lá ou não, pra quem cria, pra quem desenvolve, por incrível que pareça, o melhor termômetro é o silêncio. A partir do momento que o asa com todos esses anestesistas, todos os dias utilizando escala, lançamento de cirurgias e parte de pagamento, toda a parte de folga, férias, enfim, toda a gestão que tem dentro da empresa e o seu telefone não toca porque não tem problema e o negócio passa mês a mês e hoje a gente tá com mais de 250 mil eventos registrados no sistema, é algo pra se pensar. Onde quando tem silêncio é porque aquilo que você se proporcionou a fazer tá funcionando de acordo. Claro que eu pessoalmente como desenvolvedor, como criador, eu sempre falo pras pessoas tão perto de mim, pras pessoas tão começando na área, nós somos artistas porque criamos o que não existe. e a satisfação é muito grande, muito além de dinheiro, muito além de um monte de coisa, é a hora que você vê a pessoa ou qual você tá fazendo aquilo, que é o, vamos dizer, o usuário final, você vê os olhos da pessoa e a alegria e a facilidade que você ajuda no dia a dia a resolver problemas, porque na verdade a gente resolve problemas. Quando um aplicativo, um sistema nosso entra dentro de uma área tão importante que a área médica, ainda mais no momento que estamos vivendo e a gente consegue ganhar tempo para esses profissionais, para que eles possam estar mais disponíveis para cuidar da saúde de todos, todos ganham. Esse é o maior prazer que eu tenho de fazer o que eu faço, porque de uma forma a gente tá mudando a vida de várias pessoas, não só dos anestesiologistas, mas como dos pacientes os quais eles estão atendendo. Das nossas vidas, das nossas vidas. Então, agradecer a presença de vocês dois aqui pela entrevista, parabenizar pelo Volan, que vai mudar a vida dos profissionais da área de medicina e também dos clientes e pacientes. Beleza? Um grande abraço, vou ficando por aqui, volto sábado que vem com mais uma entrevista. Até lá, tchau. CBN Festas e Eventos Interviews. CBN Festas e Eventos Interviews.